A atleta Jéssica Messi Levadinha, 31 anos, e o pai dela, o treinador Álvaro Gonçalves Levadinha, 69 anos, morreram na manhã desta terça-feira, 15 de novembro, em Guarulhos, na Grande São Paulo, após serem atropelados por um soldado do exército, que dirigia sem habilitação e que, segundo testemunhas, apresentava sinais de embriaguez. Segundo a polícia, as vítimas corriam em um canteiro, em local próximo ao aeroporto de Guarulhos, quando uma Mitsubishi Pajero guiada pelo soldado João Vítor Afrinis Carvalho, de 19 anos, invadiu o local, atropelando pai e filha. O motorista também colidiu contra um poste de iluminação, que foi arrancado do chão. As circunstâncias em que o militar perdeu o controle do veículo serão apuradas pela polícia civil, diz a corporação. Nenhum advogado de defesa do militar havia sido localizado até a publicação deste texto. Segundo policiais, membros do exército acompanham a ocorrência na delegacia. Por volta das 13h30 desta terça, o caso era registrado como homicídio doloso, com intenção de matar. O atropelamento ocorreu por volta das 7h30, na rodovia Helios-Mitt, perto do terminal 1 do aeroporto, e por isso o caso está sendo registrado na delegacia do aeroporto de Guarulhos. Até às 14h desta terça, nenhum advogado havia se apresentado para defender o soldado, que é acompanhado por familiares e membros do exército no registro da ocorrência. O comando militar do Sudeste informou, por meio de nota, que o soldado cumpre serviço militar obrigatório no Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de São Paulo, na zona norte da capital, e que o caso será encaminhado à Justiça Comum. Por não se tratar de um crime militar, o caso está tramitando na Justiça Comum. Assuntos referentes ao processo devem ser encaminhados à Justiça Estadual. O exército acrescenta, ainda, que repudia veementemente qualquer ato que atente contra os preceitos éticos e morais da profissão militar. Policiais que acompanham o caso afirmaram, em condição de anonimato, que o soldado apresentava sinais de embriaguez e se negou a realizar o teste do bafômetro. Ele também teria se recusado a realizar exame de sangue para ferir a quantidade de álcool que eventualmente tenha ingerido. Em suas redes sociais, pai e filha compartilhavam treinos e conquistas nas corridas. Amigos lamentam a morte de pai e filha atletas, nas redes sociais, onde compartilham homenagens. As causas serão apuradas. Canal Leandro Ferreira. Credibilidade com a notícia.